Amor, é tudo bom? Existem várias formas de enfrentar a vida. Tem como orgulho, acreditando que você sabe tudo. E tem outra com humildade, reconhecendo que tem muito para aprender nesse mundo. Estamos aqui nessa terra para aprender mesmo. Então, bom a gente errar, é normal a gente errar, para a gente aprender, entendeu? É aceitar os meus erros, tá bom? Nunca esqueça disso, não. Hoje, mais que nunca, você deve ser corajoso, tá? E enfrentar seus problemas. E não desistir, não. Fala com Deus, Ele vai te ajudar, tá bom? E vou falar para vocês a última coisa aqui. Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo, tá bom? Beijo para vocês. Bom dia, né? Ué, cadê vocês? Acabei agora de chegar no Projac, gente. Vamos gravar. Hoje tem muitas cenas boas, bacanas. Não vou contar não para vocês, não. Não posso contar não. Mas eu posso falar que tem umas cenas muito bacanas. E estou muito animado. Não vejo horas. Está muito frio. Parece Curitiba. Não, não está muito frio. Mas tem um vento assim. Se aqui o lugar está aberto, então está aberto, entendeu? Enfim. Vamos lá. Fazer uma maquiagemzinha agora. E vou mostrar para vocês, tá bom? E aí pessoal, estamos aí ainda, gravando. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo bem, cara? Beleza? É isso aí. Oi, tudo bom? Que lindo você está. Não ficou vergonha não fazer isso não. Beijinho. Oi. Faz desculpa. Hoje é dia de beleza. Agora com Isa. Oi Isa. Tudo bem? Tudo bom. Oi. Tudo bom. E agora estou pronto. Oi, gente. Tudo bem? Como você está? Essa é a nova Elas no Shopping Jockey Plaza. Está muito, 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 muito linda. E tem produtos incríveis. Venha ver. Eles têm tudo aqui para você fazer sua maquiagem. Gente, esse shopping é muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito legal. Agora estamos na Cefa. Aqui você encontra muitos produtos maravilhosos para cuidar de você. E aí E aí E aí E aí E aí . 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 pessoal. Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Estamos em 3.5 milhões. Opa! Seja bem-vindo todos e muito obrigado mesmo. Estou muito, muito feliz, gente. Demais, demais, demais. Obrigado mesmo pelo apoio, pelo carinho. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrazar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrazar, ela fica maluca. Gente, fala aí, gente, meu amor. Chegamos 3.5 milhões. Seja bem-vindo pra cada um de vocês aqui. Um grande abraço pra vocês. Obrigado pelo... Que que é esse negócio aí? Acabei de ver agora. Então, você viu agora? Um pouquinho eu tava dançando, me animei, feliz. E manda abraço. Fala aí, Andrei Caraco. Um beijo pra pessoal do Bariguí, irmão. Como você tá? Quando eu volto pra Curitiba, bora, bora, bora bagunçar cá no Bar, no Parquinho. Beleza, irmão? Cansei. Então, meu amor, eu entrei aqui pra agradecer vocês e pra desejar pra vocês uma ótima noite. E falando que Vamos lançar Até o final de ano Se Deus quiser, vou fazer Vou lançar Um livrinho de poema Oi, Verônica Bom dia, né Amanhã também vai cuidar de mim Fazer maquiagia pra mim Então, meus amores Vamos Dormir agora Ó, gente, sou sozinho mesmo Ó, tô sozinho Tá vendo? Não tem ninguém não Sozinho Sozinho Vou nanar E pronto, tá bom? Boa noite pra você Oi, Jaquim Deixa eu ligar pra você Deixa eu ligar pra você, Jaquim Ó, vai atender Vamos ver, Jaquim Atende, Jaquim Oi Olha ela Bom dia, Nê Tá muito lindo sem barba Não quero Não fala assim, será? Mudou muito, ó Ai, gente Gostou sem barba? Oi, gente, tudo bem? Oi Gostou de barba? Sem barba? Ah, eu gostei Eu gostei Eu gosto de homem com barba Mas eu gosto de você também com barba Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Sua mãe? Não, é uma amiga minha Solteira? Mas você ficou mais Você ficou mais gato sem barba É mesmo? Obrigado, tá, minha amor E você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus Sua amiga solteira? É, é solteira, ó lá Calma aí, calma aí Pera aí Cadê você? Bonita Oi Tá linda Bom dia Tudo bom? Boa noite Pra você, dia, noite é tudo igual Gente, que amiga Ele tá gato, não tá? Ele é maravilhoso Tá bonito Me mostra, porque eu preciso conquistar Oi Oi Quando é que você veio pra cá, pra voltar a aula? Você só me chama, meu amor Tô indo já Já Ai, veio agora Não Não Não, só quero ir Caizar Não sei Diga Pera aí que eu tô com fada Caizar, tá solteiro? Tô Solteirão, hein Eu também Eu também Fechou, então Tá muito gato, é sério? Não? Eu falei bem assim O que é esse gato? Pera aí Não, ficou muito linda Não, mas agora posso falar uma coisa sério? Tem homem que só fica bonito com barba Você fica bonito sem também Eu fecho o coraçãozinho subindo Ai meu Deus Tô com saudade de você Eu também, Jack Como tá a mamãe e a sua filha? Minha mãe tá... Voltou pra Rondônia E a minha filha tá desmaiada Já tá dormindo Tá de caixa Já tá dormindo? Tá dormindo Que hoje ela promulga Você não vai pro Rio? Então, eu tô querendo ir pro Rio Semana que vem é meu aniversário É mesmo? Vai fazer uma festa? Vou fazer churrasco Quer vir pra cá? Vou fazer um churrasco aqui em casa Ele quer Em São Paulo, né? Você viu, né? Pensa se ele vai pro portal Ela falou bem assim Você quer vir no churrasco? Ela falou Você quer Meu amor, eu não consigo Tô aqui gravando Poxa, você tá no Rio? Tô A gente pode visitar ele, né, amiga? Posso? Ô, perecida Não, eu tô fazendo a amizade da licença Entra aí também Se ele vai pro portal Fala aí, cara, beleza? Tudo bom? Vai pro portal esse ano? Oi? Vai pro portal esse ano? Portal, lembra? Lembra desse vídeo? Ah, portal, cara? Eu não sei, cara Depende da gravação, cara Ô, ô Ô, atrasado Jesus É verdade, cara Você muda mais de cabelo que eu, entendeu? É verdade Nossa, meu cabelo era vermelho ainda lá Portal Eu acho que ele não lembra de mim A gente foi pro portal na van Junto com a galera John Drops Você tava na van conosco? Tava na van É mesmo? Meu dente tá sujo aqui Até agora não me peguei Agora que eu tô vendo Meu Deus É, minha mãe ainda tá morrendo Tô nem tudo Tava comendo minduim também Eu vou me dizer, peraí Pelo amor de Deus Tchau Desculpa aí Aqui, ó Tchau, tchau, meu amor Lembra que a gente se encontra Quem tá lá atrás Não, vou voltar Peraí Não, eu tive até que vim aqui Eu tive até que vim aqui Esse aí foi bom, cara Você causou, viu? Esse aí foi boa Você causou Você causou lá no portal Foi bom, foi bom Esse ano vai ser top Vamos de novo? Eu tô querendo levar a Jack Cara, não sei Depende, pior da gravação, cara Quando vai ser? Agora ele é global Entendeu? Respeito, meu amigo Respeito, monstro Não, de verdade Porque eu não sei Depende da gravação De verdade Ai, tá muito fino Aquele dia que eu tava Na academia Que eu filmei você Eu falei bem assim Mas peraí Eu conheço aquele ser humano Simplesmente Só tomando um café Da manhã Oi? Muito fino Você tava na Ana Maria Braga Tomando um café Eu falei Olha só, gente Já amanheceu dando close Amo Tava lá Tomei um café Tava com muita fome Comi demais Comi de verdade Ah, você? Você se amarrar Deus que me livre Comi a casa toda Quando soltar Comi a goiabada Igual o trem Imagina Comi bastante Sim Comi é muito Comi Ó Quando eu for pro Rio Eu vou te avisar Mas eu acho que eu vou esse mês sim Porque é meu aniversário Tô combinando uns negócios lá Esse ano eu não vou fazer festa Eu vou Em vez de eu gastar com festa Eu vou distribuir marmita pro pessoal Igual eu fiz esse tempo atrás É, aí eu vou Eu vou fazer um negócio Com a fã também Na verdade não vai ser uma fã Vai ser uma pessoa aleatória aí Eu vou dar o presente pra pessoa Ajudar o próximo Melhor do que ficar fazendo festa Com os outros aí Bem melhor Sabe, né? Tá certíssima Só dá trabalho Às vezes não agrada todo mundo E esse ano eu não tô com cabeça pra fazer festa Então não faz Pronto Mas então Um beijo, viu? Tá muito lindo Um beijo pra você, Jaque, meu amor Tá? Fica bem Ou manda o próximo Portal Vamos pro Portal Valeu Vamos conversar Beijo, gente Beleza Me segue aí, velho Pode ser ruim Oi? Eu tenho que pedir pro povo Me segue no Instagram aí Tchau, valeu Beijo Vamos mandar uma roupa, viu? Vamos Nós é brother Nós é brother Beijo Te amo Fica com Deus Beijo Tchau Beijo E aí, pessoal? Aí eu conversava com o Jaque Já faz tempo Eu não converso com ela Fiquei muito feliz Então, meus amores Vou agora nanar Vou dormir Então, obrigado por tudo E amanhã mais um dia Lindo Vamos com muita força Tá? Tá travado, não? Voltou Um beijo pra vocês Boa noite pra todos Ficam bem Ficam com Deus E nunca esquece Que hoje vai ser Melhor dia no mundo Tá bom, meus amores? Hoje vai ser Melhor dia no mundo Mua Plauto Chupeta Saudade de você, irmão Mua Beijo Mua Beijo Boa manhã Mua 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 Obrigado.